Bom, rapaziada, é isso aí, meu. Último dia de Argentina. Valeu, hermanos. E, pô, foi muito legal essa estada aí. Deu até pra mudar um pouco a visão tão radical que eu tinha dos hermanos. Cara, os caras são marra. Mas também são muito gente boa e muito bem-humorada, meu. Show de bola. Vou mostrar aí onde a gente estava. Então, a gente estava aqui, ó. Aqui é uma loteria que estava sempre lotado, tá ligado? Os caras pagam um conta também. Uma banquinha aí, ó. Pode ver que o negócio é totalmente liberado. Tem umas historinhas do Batman. Tem umas revistas peladas. Tem umas revistas de moda. Tem umas revistas de videogame. É isso aí, meu. Aqui é a nossa esquina, que é na 1º de maio, com a Santiago do Esteiro. E aqui é o nosso hotel, ó. Hotel Mundial. Se liga na classe do hotel, malandro. Entrando por aqui na recepção. Olha, olha. Olha, bem bonito, hein, mano. Os espelhos aqui. Nosso amigo Jorge. Fala, Jorge. Aí o galã. Aí foi o elevador, malandro. O elevador é muito classe. Clicou aqui, ó. Diz que é uma porta pantográfica, mano. Você abre a porta. Aí você abre a outra porta. Aí, olha só que louco. O negócio é modernoso, mas é meio tecnologia antiga. Fecha a porta. Fecha a porta. E segundo andar. É descer o primeiro pra mostrar o que faz a mesma. A gente já desce de escada pra aproveitar o rolê. Pô, muito legal, né? Visão do infinito. Matrix. Então, cadê a Matrix? Ah, então, quando eu paro o elevador, você tem que abrir a porta. Então, você não desce. Se liga. E ainda, meu, ó. Ó o naipe. Tá ligado? Aí você sai do elevador. Fecha a porta. Fecha a porta. Lá, ó. Olha que lindo, mano. Aí o elevador fica de boas, desce e tal, ó. Mano, olha isso, velho. O negócio é lindo pra cacete. Tá? Agora vamos... Ó as escadarias, ó. De, sei lá, se é magro, em granito, sei lá. Vou ver de pedra branca. Ó o elevador. A classe. Até o sétimo andar. Longe pra chuchu. E aqui, ó. O elevador passa no meio da escada. Um ferro fundido, pá. Ó o danado ali. Viu? Ó. São dois ainda. Fota a puxa. Aí aqui tem um saguãozinho, ó aqui. Pá. Um LCD pra ver a copa que ficou desligada. Um tango estático. Na... Numa das... Uns dedutos famosos aí, né? E aqui é o café da manhã. Aqui é o café da manhã. Tá tão suculinho aí, mas acabou já. Então... É nóis. Vai levar o subrinho. Vai na maciota. Vamos no... Vamos de novo de elevador, que esse elevador é muito louco. Vamos ver. Ó, chegou. Que beleza. Então, vamos ao ritual. Parou. Abre a porta. Pantográfica. Fecha a porta aqui e plau. Portográfica aqui e plau. Segundo e Matrix. Não fechei a porta. Viu? Ela vira. Obrigado. Por favor. Vem. Essa porta aí. Depois que você abre a porta, apaga. Então, você tem que ficar ligado também que, meu, é... É um olho no peixe, olho no gato aqui. É um olho no peixe, olho no gato. Porque... Aí, ó. Chegou. Aí você tem que se ligar. Se você chegar viajando aqui, você já... Vixe, meu. Falou. E aí o sabor do nosso andar aqui, né? Ó aqui, ó. Que beleza. O medo de cair aqui, ó. Não se liga, malandro. Um corpo que cai, tá ligado? Um corredorzinho, os quartos, pá. E agora é nós, mano. Nosso quartinho aqui, ó. 207. Vamos que vamos. Maria. E aí, Maria. E aí? Check out. Pronto. Então, eu já apresentei o hotel. Apresenta aí pra galera. Aí é o nosso quarto. Quartinho aqui, ó. Tá meio fim de feira, né? Uns petisquinhos e tal. Um vinhozinho que vai ficar. Aqui é a nossa visão do quarto. Aqui que a gente só tá vendo hoje. Porque a gente não abriu a janela... Nem um dia. Tá ligado? E... Beleza, meu. É isso aí. Mi Buenos Aires querida. Buenos fucking Aires. Até a próxima. Dá o seu recado de despedida aí. Até a próxima. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.